Achei muito giro a forma com que foram buscar os grupos de dança nesta época de quarentena porque os bailarinos sempre estão a trabalhar em casa, nunca pararam e é uma forma de valorizar os grupos no seu todo. Este reencontro que aconteceu em cima de palco depois de um período de estar em casa a trabalhar sozinho foi muito gratificante para nós bailarinos.